Vamos pra historinha de uma florzinha, gente, que ela queria crescer e as outras flores invejosas não deixavam ela crescer, gente, é isso mesmo, a florzinha ali, gente, ou a sementinha, no caso, né, tá debaixo da terra ali, gente, com a sua primeira folhinha, gente, pronta pra acordar de manhã e fazer crescer aquele primeiro brotinho, sabe, aquela coisa bonitinha, as outras flores malvadas, gente, olhando pra ela, fala, você não vai crescer, coisa nenhuma, puxaram, gente, a folha dela, a primeira folhinha dela e ela muito triste, gente, ali embaixo, o que que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo crescer? Gente do céu, que plantinhas malvadinhas, viu, essas florzinhas, e toda vez que ela tentava crescer, gente, vinha as malvadezas e arrancava a folhinha dela, vocês acreditam, gente, muita maldade e ela sempre chorando, gente, muito triste, cara, eu também tô, tipo assim, comovida com essa história, cara, porque é muita maldade, gente, e ela ali chorando, gente, tentando crescer e não consegue crescer de jeito nenhum, gente, até que um dia, gente, uma bela noite no luar, gente, um luar muito lindo, gente, e poderoso, essa plantinha, essa sementinha decidiu ali, gente, crescer e na hora que ela fez isso, gente, aquele luar fez uma espécie, gente, de magia, de uma magia, gente, que essa plantinha do nada, ela cresceu, gente, durante a noite, essa plantinha, ela floresceu, gente, e ela virou uma linda flor, que as outras flores, o que que tá acontecendo aqui? Ficaram com inveja, gente, dela, porque ela ficou muito linda, muito maior do que as outras, até cobriu as outras, gente, de tão linda que ela era, as outras ficou na sombra, olha, gente, que perfeição, que coisa linda essa história.